...de segundo tempo, você curtindo aqui no Premier, Janilson vai dividir com o Alisson, com muita segurança, vai sentir o Janilson, pelo jeito tá doendo e muito pela reação, o Janilson levou a mão lá, trombada com o Alisson. Então é uma válvula de escape, perigosíssima do time do Icasa agora, porque o Giovani não vai acompanhar os avanços do Marina. Falta marcada, cartão amarelo pra o Mineiro, que a torcida tá pedindo um jogador aí, Eduardo Oliveira, deu pra captar aqui o áudio? Tá pedindo o Geraldo, né? Reclamando muito no suflo, né? Marciano passou, o toque na frente, impedimento. Aí o Tom Farias da Silva não hesitou na marcação do impedimento, levantou a bandeira. Tá ali no Senna. Tava não, hein? Vamos ver no segundo lance. A bola toca no jogador do Icasa. Aí tá certo. E aí o outro atacante tá voltando da posição de impedimento. Fernandinho, pode bater daí. Neto Baiano vai fazer. Pimpô, bateu. Pedro, tá ali no Senna. Na mesma linha, né? É, impedido não tava. Agora... Tenho minhas dúvidas, qual é a sua opinião? Você acha que foi? Eu acho que foi no ombro. Alisson. Falta em cima dele. Vai pintar cartão... Pro Guto. E já tem cartão amarelo. Vai ser expulso... O Guto. Vai ficar com um a menos o Icasa. Foi falta pra cartão amarelo, Daniel Senna? Ou exagerou demais o árbitro? Acho que o árbitro foi de um rigor excessivo com o Guto, né? Acho que foi um tranco normal, mas aí é um lance de interpretação. O jogador acaba sendo expulso. Pra mim, o árbitro foi de um rigor excessivo e agora o jogo ficou muito bom pro Vitória, né? Essa saída do Guto desarticula esse forte sistema de marcação do Icasa. Fernandinho dividiu, levou vantagem. O Vitória chegou! É só? Marcou o que o árbitro? Todo mundo parte pra cima dele. Eles estão pedindo cartão amarelo pra o Fernandinho porque ele teria simulado um pênalti. Por isso que os jogadores do Icasa partiram pra cima do árbitro. Vamos ver de novo aí. Dividida de bola. Parece que bateu no braço do Fernandinho. Não consegue captar o momento do toque. Tem sempre um jogador encobrido do ângulo pra gente definir se foi a penalidade ou não. Vai pintar mais um cartão. Eduardo Oliveira. O Elielton. Antes, na equipe do Icasa, o Elielton vai entrar no lugar do Salles. O Fábio Salles. Vai mudar o assunto do Icasa. Perdão, João Salles. A gente confirma já já o cartão. E sente só o clima. Tocida do Vitória soltando a voz. O cartão amarelo aí. Tô com palhinha. Diego Palhinha amarelo pra ele. Pega muito bem. Jogar ensaiado. Ali, gol. Pintou pra fora. Dava pinta que seria o Wellington. Jogaria de longe, mas a jogada ensaiada. Todo mundo partindo pra cima do assistente. E o Marcelo Pitol caiu de novo. O Marcelo Pitol tá caindo por qualquer coisa. Olha a confusão. Neto Baiano conversa. Os jogadores do Icasa cercam. Outro de arbitragem. Jogadores reservas do Icasa também saem do banco. Aqui, ó. Clima fechou. Começando com o assistente, o Adeilton Guimarães. Na hora, o Flávio de Almeida. Vamos ver o que ele vai fazer. Cartão amarelo pro Marcelo Pitol. Vamos ver o que é que o Pitol fez. Marcelo Pitol conversando. Alguém toca o dedo no rosto do Marcelo Pitol e ele simula uma agressão. Outro fora da próxima partida do Icasa. É, alguém tocou ali no rosto dele levemente e ele simulou a agressão. O Marcelo Pitol, a gente vê um dedo ali, tá vendo? No rosto do Marcelo Pitol. Mas um dedo? O dedo não vai... Um dedo não é capaz. E eu acho que foi um jogador do próprio Icasa. Então, um toque no dedo pra derrubar um cara de mais de 1,80m é complicado. O Marcelo Pitol tá cavando esse cartão amarelo desde o começo do jogo. Cartão merecido pro goleiro do Icasa. Ronaldo. Esperou a passagem do Nino. Trouxe pro meio. Falta em cima dele. Flávio de Omena marcou falta. Mas o Boa Esporte venceu 4 a 1. Nino Paraíba com o Janilson. Falta do Nino Paraíba. Desespero. Os torcedores rubro-negros. Nino Paraíba e o Janilson. Nino atropelou. Fez foto por baixo, por cima. É, obrigado. Tá tudo certo. 2 a 0 pro Icasa. Fábio Santos. Vai sozinho. Pênalti! Marca pênalti o árbitro. Olha a confusão. Jogadores se aglomeram ali ao redor do árbitro. E partem pra cima do Flávio de Omena. Cartão amarelo pro Janilson. Fizeram um sanduíche do Fábio Santos ali. Vamos rever daqui a pouco com muita calma. Fábio Santos vai levando. Chega o Janilson. Pedro, ele coloca a bola na frente e depois sofre a falta. Fica difícil só identificar quem foi que fez a falta. Porque os dois jogadores vão na mesma intensidade no atleta do Vitória. Pênalti muito bem marcado. Muito claro. Neto Baiano. Vai pra bola. Correu. Pra esquerda. Batida. E o gol! Neto Baiano é do Vitória! Isso! Pódio Barradão! Como eu falei que ele era frio calculista, Deslocou o Marcelo Pitão e ainda fez uma dancinha. Tô era esquisito e o clima fechou aqui no campo. Expulsão do Janilson. Janilson foi expulso. Ele recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. O árbitro tá sendo... Olha a dancinha novamente do Neto Baiano. Enquanto o Neto Baiano comemorou a gente revendo a imagem, o Janilson foi expulso camisa 6 do Icasa. Partiu pra cima do árbitro. E todo mundo vai lá reclamar com o Flávio de Omena. Segunda expulsão. Fica com dois a menos o Icasa. Márcio Bittencourt veio aqui reclamar com ele. Márcio Bittencourt falando assim, tem que ter calma. O Márcio Bittencourt tá repreendendo o seu atleta. Ele reconhece que o Janilson tomou uma atitude equivocada. Já tinha sido marcada a penalidade. Olha novamente aí, o árbitro sai no meio da confusão. O Janilson ameaça. Agrediu o árbitro. Teve empurrão pra lá, empurrão pra cá. O Janilson reclamou de uma forma muito assintosa. A bola... Olha só. O pênalti já tinha sido marcado. O jogador não pode perder a compostura dessa forma. A expulsão acabou sendo justa pela forma assintosa e agressiva com que ele reclamou da arbitragem. O Sotoares segue na sexta posição com 31 pontos. O Icaza fica em 15º com 27. Cartão amarelo. Vai ter outra expulsão aí ou não? Continuar desse jeito. Tem dois a menos o Icaza. 43 minutos no segundo tempo. Pra área. Sobrando o Marquinhos. Se defende o Icaza. Marquinhos bateu direto pro gol. Marcelo Bittencourt no meio. Pega. Três minutos. Vamos até 40. E agora o Marcelo Piton caiu de novo. Novamente o chute do Marquinhos. Cachou o Marcelo Piton. E ficou no chute. Mas ele consegue levar essa bola. E apenta o árbitro. Flávio de Almeida final de jogo em Salvador. Um pro Vitória. Um pro Icaza. E o árbitro tá cercado lá no centro do gramado. O Marquinhos e o Wellington. Conversão com ele. Pedro. Alguns jogadores chegando aqui, Pedro. Pena que o juiz só deu três minutos. O goleiro dele só vivia no chão lá. O cara é um palhaço. Não é profissional. É isso que acontece. Mas... Não é profissional. 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 Obrigado.